Alô você! Tudo bem, pessoal? Legal! A aula de hoje é o seguinte, vou mostrar para vocês um exemplo de como funciona um algoritmo de árvore de decisão. Olha que legal! Vai ser uma coisa bem teórica, porque hoje é terça-feira, na quinta-feira teremos uma aula prática, beleza? Beleza? Lembrando, toda terça e quinta, às 18h15, tem uma aula nova, assunto diferente, beleza? Pessoal, pedindo para vocês aí, ajuda o canal, ajuda o professor aqui, dá um like no vídeo, beleza? Outra, se inscreve aí! Ah, já está inscrito? Ativa o sininho para você receber as notificações. Então, compartilha com os amigos aí, porque o canal tende a crescer, você pode aprender muita coisa legal aqui, beleza? Então, vamos para a aula! Aí, pessoal! Olha o assunto aqui da nossa aula, ó! Como funciona um algoritmo de árvore de decisão. Mais ou menos o seguinte, está vendo essas imagens que eu coloquei aqui para vocês? O que acontece? Aqui é a raiz, o caulo é o principal, e cada um desses pontos tem uma ramificação, que é uma decisão que pode ser tomada de acordo com a probabilidade de cada uma das decisões. Geralmente aparece esse emaranhado de coisa aqui, mas a gente pode organizar de uma forma bem legal, tá? Eu vou mostrar para vocês como funciona e depois dar um exemplo para vocês poderem entender. Vamos lá! Seguinte! Árvores de decisão são utilizadas para calcular o valor esperado de uma decisão alternativa, considerando os cenários e as suas probabilidades. Ou seja, a gente vai utilizar alguns símbolos. São eles, um quadrado referente ao quê? A alternativa e decisão. Beleza? O final. A decisão final. Quando é um circo, é considerado os cenários possíveis, é o momento de ramificação, onde tem duas ou três situações diferentes, quatro, cinco, seis, milhões de decisões. E, por último, um triângulo, é o término desse ramo. Beleza? Então, olha só. Olha só esse exemplo. Você tem aqui uma situação X, a sua situação, onde tem duas alternativas. A primeira alternativa e a segunda alternativa. Sendo que, para escolher essas alternativas, você tem o quê? Uma probabilidade de ter o cenário 1, com 25%, e o cenário 2, com 75%, em relação a esta alternativa. Com relação à alternativa 3, observe aqui a 3, você vai ter 15% para o cenário 1, 58% para o cenário 2, e, finalmente, 27% para o cenário 3. Para essa segunda alternativa. E, agora, eu vou mostrar um exemplo bem prático para vocês poderem entender isso aí. Beleza? Vamos lá. Exemplo. Você é adão de uma escola, olha que legal, que possui, atualmente, 2 mil alunos. Olha que maravilha. Com cada aluno pagando R$600,00 de mensalidade, ou seja, R$7.200,00 por ano. E custo operacional de R$300,00 por mês. Ou seja, nesse momento, você está tendo R$300,00 de lucro para cada aluno pagante. O valor anual de cada, a despesa de cada aluno, é de R$3.600,00. Só que aparece o quê? Um concorrente vai abrir uma nova escola, próxima à sua, o que reduzirá o seu número de alunos, a menos que você reforme e amplie suas instalações. É sempre bom você melhorar o seu comércio, claro. Portanto, você precisa decidir se irá ou não investir em uma expansão da sua escola para manter ou até mesmo aumentar o número de alunos. Para tomar essas decisões, foram feitas previsões considerando os próximos 3 anos. Ou seja, você vai fazer uma reforma para os próximos 3 anos e melhorar bem a sua escola. Vamos lá. Primeira situação. Alternativa 1. Não investir em nada. Nada. Fazer nada. Porém, com a redução de valor de R$500,00. Ou seja, era R$600,00. Agora passa a ser R$500,00. Portanto, o seu valor anual por aluno será de R$6.000,00. O custo vai ser mantido. R$300,00. Ou seja, R$3.600,00 por ano. Espera-se que o número de alunos matriculados caia. Isso é fato. Você vai ter uma escola muito melhor. Próxima, a tendência é que os alunos vão para essa região. Agora vamos ver duas situações. 70% de chance desses 2.000 alunos caírem para R$1.500,00. E 30% de chance desses 2.000 caírem para R$1.200,00 ao longo dos 3 anos. Agora vamos para a alternativa 2. A alternativa 2 é investir na reforma e na expansão. Só que este investimento, observe aqui, vai custar R$5.000,00. Porra, dinheiro para caramba, hein? Mas vamos pensar aqui. Os efeitos esperados para a quantidade de alunos serão o seguinte. No cenário 1, com 60% de probabilidade, manter 2.000 alunos. E no cenário 2, com 40%, aumentar para R$2.200,00 por conta da reforma, da ampliação. Com a ampliação, os custos operacionais serão afetados. Isso é fato. Então, assim, no cenário 1, onde eu tive 2.000 alunos, 50% de chance, o custo operacional aumenta para R$350,00. Era R$300,00 mês. Agora passa a ser R$350,00. Portanto, R$4.200,00 anual por aluno. No cenário 2, você tem 50% de probabilidade com o custo operacional aumentando para R$400,00. Ou seja, eu aumentei o número de alunos, ou mantive os 2.000,00, por conta da reforma. E tive que aumentar, nessa segunda situação, para R$400,00 o custo mensal. Ou seja, R$4.800,00 o valor anual. Vamos para a próxima situação. Agora a gente vai mostrar a árvore, tá? Olha aqui. Essa aqui é a minha decisão final, mas eu vou ter as probabilidades. Vamos lá. Primeira situação. Não ampliar, ou seja, não gastar nada. Zero real. O que isso vai me trazer? Uma situação de 1.500 alunos, que vai ficar, pode ser 70% de chance disso acontecer. Ou diminuir para 1.200, tendo uma situação de 30%. Para fazer a ampliação, eu vou ter que gastar 5 bilhões. Bota 500 mil não. 5 bilhões. E aí, na primeira situação, manter os 2.000 alunos em 60%. Isso vai me trazer um custo operacional ou de 4.200,00 ou 4.800,00. E aqui, a outra situação, que é melhorada, com 30% de chance. Na verdade, 40% de chance. Olha só o erro aqui, pessoal. Vamos consertar isso. Que é 60,40, né? 2.200 alunos ficando metade, metade. Ou 4.200,00 o custo anual, ou 4.800,00 o custo anual. Beleza? Só relembrando. Aqui não é 500 mil, é 5 milhões. E aqui, não é 2.200. Não é 30%, é 40%. Vamos lá. Aqui eu fiz os cálculos para mostrar mais ou menos a situação. Olha só. Observem essa tabela. O primeiro passo é calcular o valor que seria o obtido caso cada ramo da árvore acontecesse. Sem considerar nenhuma probabilidade. Ou seja, no primeiro cenário, eu tinha... Aqui, ó. Vou voltar. O primeiro cenário é esse aqui, V1. 1.500 alunos durante 3 anos. Anuidade de 6.000,00. Faturamento total com esses 1.527 bilhões. Um custo aluno anual 3.600,00, ou seja, eu vou ter um custo de 16,82 milhões. Um investimento zero. E um lucro de 10,8 milhões. No cenário 2, o cenário 2 seria esse com 1.200 alunos. Teria a mesma situação desses números. No cenário 3, seria o quê? Fazer ampliação de 5 milhões, continuar com 2.000 alunos. E eu posso ter ou um custo de 4.200 ou de 4.800. Olha aqui, ó. Com 4.200,00, eu teria 13 milhões. E com um custo de 4.800,00, 9,4 milhões. É só multiplicar, pessoal. Aluno, ano, anuidade, dá isso. Esse é o valor de custo aluno ano. Vezes 3 anos, vezes 2.000 alunos, eu encontro este número. Subtraindo esse valor de faturamento total com o custo total mais os 5 bilhões da reforma, eu teria 9,4 milhões. As outras situações, que é o V5 e o V6, com 2.200 alunos, ou seja, aumentando 200 alunos e conseguindo aqui uma situação de 50% para cá. Teria isso aqui. 14,8 e 10,84. Beleza? Próxima situação é mostrar a árvore, como seria esses cálculos. Primeira situação, não ampliar. E a segunda é ampliar com um custo de 5 milhões. Aqui eu vou ter uma perda de 500 alunos, uma probabilidade de 70%, que me daria 10,8. Vocês viram lá. Aqui com 1.200, ficaria 8,64. Vocês viram naquela tabela anterior. Aqui, 2.000 alunos, 60%. 2.200 alunos. E eu chegaria a esse número aqui, que foi mostrado naquela tabela. Bom, eu quero saber qual é a melhor situação aqui. O que você vai ter que fazer? Olha só. Primeira situação aqui. O valor exato seria pegar esse 70%, ou seja, 0,7, vezes o 10,8, mais 30% disso aqui, vezes 8,64. Ou seja, eu tenho esse número de 10,152. Se eu não ampliar a média dessa situação, é que esta minha empresa dê um lucro de 10,152 milhões durante esses três anos. Aí eu tenho que vir para esse outro ramo. Vamos para esse outro ramo aqui, onde na situação V3 teve 13 milhões, ou seja, 0,5% de 13, vezes 0,5, que é 50%, vezes 9,4, ou seja, 11,2. Aqui eu tenho uma situação de 2.000 alunos com reforma, 11,2. Em seguida, eu fiz o mesmo cálculo aqui, 0,5 vezes 14,8, 0,5 vezes 10,34, ou seja, 12,32. Então, essa é a minha situação com 2.000 ou 2.200 alunos. Agora eu quero saber esta situação aqui, geral, a média dessa quantidade de alunos. Eu vou ter o mesmo cálculo, 0,6 vezes 11,2 que eu encontrei anteriormente, mais 0,4 vezes 12,82 que eu encontrei com este cálculo aqui, chegando a 11,848. Olha só, vamos raciocinar, o valor maior, nesse caso, seria tendo a ampliação, a reforma com 5 milhões, gastando esses 5 milhões, tá? Eu vou ter um lucro maior, na melhor ou na pior possibilidade. Agora, as considerações finais, que isso é muito importante para você tomar a sua decisão certa. Eu vou ter uma situação aqui, ó. Tomador de decisão neutro, situação neutro, o cara é bem neutro. Optaria por investir na ampliação da escola, pois o valor esperado é maior. Olha aqui, ó. Verdade. O valor esperado com ampliação é maior que o valor esperado sem ampliação. Situação neutro. Só que eu tenho duas ferramentas importantíssimas, que é a Maximin e a MaxMax. A Maximin é maximizar o menor ganho. Ou seja, entre não ampliar, o meu menor ganho é 8,64. Observe. E ampliando, fazendo a reforma, o meu menor ganho é de 9,4. Ou seja, fazer a reforma e não fazer a reforma, qual é o mínimo máximo aqui? 9,4. Ou seja, o V4. Então, mesmo uma pessoa totalmente conservadora, nessa situação, ela iria gastar a ampliação para poder melhorar a sua escola. E a última, MaxMax, que é maximizar o maior ganho. Maxizar o maior ganho. Ou seja, você pegar o maior valor entre todos. Se eu não fazer a ampliação, o meu maior valor é 10,8. Se eu fizer a ampliação, o meu maior valor é 14,8. Ou seja, o V5. Portanto, o que te traz aí? Que a melhor situação, segundo essa decisão em árvore, é fazer a ampliação da escola. E aí, pessoal, gostaram? Eu gostei muito dessa aula. Muito simples, rápida, bem coerente para vocês entenderem como é que funciona. Tá? Na quinta-feira, desta mesma semana, às 6h15, eu mostro para vocês um cálculo com Orange com um estudo interessante. Você pode comer cogumelo? Sim ou não? Existe cogumelo venenoso e cogumelo comestível? Por decisão em árvore, a gente vai mostrar qual é a melhor opção para você escolher se o cogumelo é comestível ou não comestível. Beleza? Encontro vocês na quinta-feira, às 6h15, viu? Valeu! Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho